Abertura Aqui tem microfone. Olha que coisa. É um luxo, velho. Tá. Daqui a pouco é meia-noite já. Esperar a galera chegar. Fazer um yoga aqui. Um stripezinho. Um abraço. É, meia-noite já. Já acho que dá pra começar. Chegar mais alguém. Tá. Vamos começar então. Só pra dar uma introduzida aqui. Essa palestra vai falar um pouco de vulnerabilidades web. Ou seja, vai ser uma introdução pra quem quer conhecer como é que funciona a questão das vulnerabilidades em um site, né? Pra ver como é que um site é invadido. E pra isso a gente vai abordar as duas principais vulnerabilidades web que a gente tem. Que é a... Dá pra ouvir normal e todo mundo tá conseguindo me escutar? Que é o XSS e o SQL Injection. Só pra conhecer um pouco melhor quem aqui tem uma noção de web já... Beleza. Tá. Essas vulnerabilidades. Quem aqui já ouviu falar? Só pra... Beleza. Eu... Pra quem não conhece eu vou dar uma introdução rápida numa estrutura de um site. Como é que ele funciona e tal. Ah, esqueci de me apresentar. Meu nome é Tarek, tá? Eu vim de Maringá, Paraná. Atualmente tô cursando ciência da computação. Essa é minha terceira Campus Party. Primeira que eu palestro. E... Segurança não é um negócio que eu trabalho. Eu nunca... Assim, trabalhei mesmo mexendo com área de hacking e tal. Esse tipo de coisa. Mas é meu hobby. É um negócio que eu gosto de brincar. Acho divertido. E eu... Vim passar um pouquinho pra vocês. Porque muitas vezes a pessoa fala ah, eu quero conhecer como é que funciona o negócio. Mas não sabe onde começar. Então, essa palestra é justamente pra isso. Pra criar uma curiosidade. Pra você ter uma noção mais ou menos como é que funciona. E... Vamos lá. Então, a gente vai falar dessas duas vulnerabilidades aí. Vou passar bem rapidinho. Eu vi que a maioria de vocês já conhece como é que é a estrutura de um site. Como é que programa tal web. Mas eu vou passar rápido pra quem não conhece mesmo. Um site ele é dividido em três partes. Ele tem o front-end que é a parte do usuário. Então, tudo que você vê na sua tela a gente pode chamar de front-end. Que é a parte tipo por exemplo página de login do Facebook. Literalmente a página as cores, os campos é o que a gente chama de front-end. O back-end ele é responsável pela lógica. Então, voltando ao exemplo do login quando a gente pega coloca lá seu login e senha o que ele vai fazer? O login e senha você está escrevendo no front. Quando você clica em enviar a partir daí já é esses dados são enviados pro back-end pra processar. Ah, de fato ele colocou um e-mail lá e daí ele vai conversar com o banco de dados pra ver se essa informação existe. Pra ver se esse usuário tá cadastrado e se a senha tá tudo certinho pra daí fazer o login e continuar como é que as coisas funcionam. O front-end ele é dividido em três partes. O HTML o CSS e o JavaScript. Explicar um pouquinho pra vocês cada um desses. Eu tô dando essa introduzida básica porque por mais que a palestra seja bem prática eu vou mostrar na prática mesmo como é que as coisas funcionam. A gente precisa ter uma base teórica. Porque quando a gente vai explorar uma vulnerabilidade nada mais é do que a gente tá partindo do princípio da teoria então quando você tem uma noção da teoria como é que as coisas funcionam você consegue explorar as vulnerabilidades em cima disso. Então por isso que eu tô dando essa introduzida pra vocês terem uma noção como é que as coisas funcionam principalmente pra galera que não conhece. Então começando pelo HTML a gente tem um exemplo aqui se todo mundo tá conseguindo ler tá? Tá suave? Isso aqui é uma paginazinha simples de login em HTML, tá? O HTML a gente tem esses negócios que a gente chama de tag que é o que tá em vermelhinho aí. A gente começa falando que o nosso código é HTML ele tem o head e o body head é mais pra coisas que não vão aparecer e o body é as coisas que aparecem ali. A gente declarou aqui dois inputs e o placeholder dele é aquele negócio que fica antes de você escrever. Então é bem simplesinho. Tem dois inputs login e senha e o botão de VR. isso aí é o esqueleto do nosso HTML. Agora se a gente quiser dar uma colorida no negócio aí já não é mais que o HTML é com o CSS. O CSS entra ali no head nesse caso a gente colocou simplesmente um background azul pra deixar o negócio mais bonitinho mais simpático, né? E esse é o papel do CSS. O JavaScript ele interage com o front-end dá pra confundir mais ou menos com o back-end porque ele tem a propriedade de trabalhar com lógica só que ele trabalha com a lógica em cima do front-end. Nesse caso aí o que a gente fez? A gente veio no bar aqui e colocou script e dentro do script é onde o JavaScript entra. A gente definiu aqui um alert escreveu Olá Mundo fechou o script o que aconteceu? Assim que você entra no site aparece esse pop-upzinho que ninguém lê clica em OK e vai embora é o JavaScript que está fazendo. Tá, vamos falar um pouco de CSS. pra essa palestra o que que acontece? Eu não podia invadir um site de verdade porque daí eu já saí aqui preso. Então eu fiz um sitezinho de demonstração pra gente mostrar de fato como é que o CSS funciona. Eu fiz um sitezinho simples de lista de tarefas mas que é bem bacana pra me mostrar ele na prática. Vou pegar aqui. Então ó esse é um sitezinho básico é uma lista de tarefas você consegue escrever aqui alguma coisa clicou em adicionar ele vai adicionar ali tem a funçãozinha de marcar você já fez a tarefa e apagar. Esse é o nosso site. Agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais prática. Vamos dar uma entendida mais ou menos por cima partindo do princípio teórico que a gente viu de como funciona o HTML JavaScript CSS vamos ver mais ou menos como que essa página funciona. Seguinte eu vou adicionar por exemplo sei lá campus part aqui como uma tarefa. Vamos ver o HTML desse cara. A gente vem aqui em inspecionar elemento provavelmente vocês já usaram esse inspecionar elemento pra modificar alguma coisa mandar print pro amigo no negócio isso aí a gente consegue modificar a página mas isso aí é só a nível de execução. Eu não tô de fato reprogramando a página isso aí é só pra entender o que que tá aparecendo pra mim. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Quando a gente passa o mouse em cima dos elementos ele vai mostrando com o que que a gente tá mexendo aqui. Vocês já conseguem ver que esse essa linha HTML é responsável pelo botão de apagar tipo tudo que tá aqui em cima vocês não precisam prestar muita atenção porque é o que a gente vai mexer mesmo aqui nessa região. A gente tem uma linha HTML responsável pelo botão de apagar outra pelo de marcar e essa aqui vocês tem que prestar um pouquinho mais de atenção é a questão do que a gente colocou lá embaixo. Então o que eu quero que vocês reparem a gente escreveu qualquer coisa naquele campo no caso campus party e o que a gente escreveu entrou no HTML o XSS mais ou menos é isso aí a gente vai conseguir injetar uma coisa no HTML que não era pra estar lá e com isso manipular o nosso site. O que que a gente pode fazer com isso? Bom partindo do princípio que eu consigo colocar o que eu quiser dentro da estrutura do site vamos tentar experimentar um negócio aqui eu sei isso aqui se o invés de simplesmente escrever qualquer tarefa eu colocar um código HTML ali vamos testar então a gente tem o código a tag H1 que ela é responsável por fazer um texto um pouquinho maior vamos colocar a BC aqui a gente fecha o H1 vamos ver o que acontece então como vocês podem ver a gente colocou um código HTML onde era pra ter só um texto vamos clicar aqui no adicionar e olha ali o que aconteceu vamos dar uma olhada aqui na no inspecionar elemento pra ver o que ele fez no exemplo da Camus Party como é que ficou ele pegou e colocou o texto aqui agora nessa parte você pode ver que o class é tudo igual aqui tudo estrutura é a mesma coisa mas aqui a gente colocou um HTML e o navegador vai reconhecer esse HTML como se fosse parte do site mesmo então o código H1 a tag H1 que a gente colocou ali foi reconhecida pelo navegador pela função que ele tem que fazer a função dele é deixar o texto um pouquinho maior e ele reconheceu isso aí no XSS a gente vai injetar esses códigos HTML nesses campos que são vulneráveis e como que a gente explora isso nesse caso nesse site qualquer um que entrar no caso ele está rodando na minha máquina então vocês não vão conseguir acessar mas qualquer um que entrar nesse site vai se deparar com o campus party ali e vai se deparar com a BC partindo desse princípio tudo que eu coloco ali aparece pra qualquer usuário então por exemplo se eu voltando naquele slide lá que a gente tinha deixa eu apagar isso aqui que a gente tinha feito aquele popupzinho chato vamos tentar fazer isso aqui lembrando que esse popup é feito pelo javascript e o javascript no HTML ele fica dentro da tag script então vamos criar aqui a gente vai dar um alert e ponto para fechar aqui acho que é isso não sei eu só li para o teclado não vi o que eu estava escrevendo vamos ver se vai funcionar não funcionou escrevi alguma coisa errada eu não fechei? tem que entrar no banco para apagar agora tá apaguei vamos tentar de novo eu não estava olhando o que eu estava fazendo deixa eu atualizar o site aqui tá abriu o script daí fechou o script isso aí né tá certo alert assim que ele carregou o site ele já reconheceu o nosso código javascript e rodou o alert vou atualizar a página o que que está fazendo? vamos dar um ok aqui para entender no código vamos ver o que que tem aqui não apareceu nenhum texto porque o que a gente colocou não é um texto ele é um HTML e o navegador reconhece isso como se fosse parte do site vou abrir aqui é difícil enxergar aqui vamos entrar nessa parte aqui tá é isso aí então olha aqui dentro do HTML normal mesmo a gente conseguiu injetar um javascript tá dentro da tag script dessa forma qualquer um que entrar no site vai ter esse papapzinho aparecendo um negócio ali que ninguém vai ver mas ataque xss é só isso aí é só ficar sacaneando o cara botando uns pop-up e boa não dá para ir um pouquinho além vamos ver o que a gente pode fazer com xss que muito de vocês provavelmente já viram vamos voltar para a palestra aqui pelo powerpoint ah mais uma coisa legal que dá para fazer a gente está um pouco sem tempo vocês provavelmente já viram alguns sites com esse tipo de coisa aqui normalmente a cadena invade o site do governo e faz isso aí que a gente chama de deface deface é quando a gente muda a estrutura padrão do site para colocar um negócio que não era para ter lá como que a gente faz isso aí com javascript então eu vou criar com vocês aqui um deface rápido pegar aqui a gente vai fazer um um deface para colocar no nosso site para isso a gente vai ter que criar um html normal então tem que programar com uma mão vou tentar aqui tem o head já perdeu a identação é, isso aí está enfim o body e daí a gente pode colocar qualquer mensagem aqui então vou falar tipo record by campuseiros isso aqui é uma estrutura html normal tá e a gente vai tentar injetar lá vamos deixar um um fundinho preto porque todo deface tem o fundo preto né sempre que o cara vai invadir o site ele tem que colocar fundo preto eu nunca entendi isso para isso a gente vai fazer o style que é uma tag html para a gente colocar um css lá dentro deixa eu falar aqui o body eu não lembro se tem dois pontos agora não tem dois pontos não aqui e que o background dele é black e vou deixar a fonte azul então aqui a gente já fez um site um html normal a gente vai tentar e já está lá deixa eu copiar aqui o site aqui tá para a gente fazer isso aí é o seguinte código javascript a gente vai fazer aqui o mesmo xss script aqui a gente vai em document a gente vai lá que esse cara cadê o mouse aqui deixa eu colocar aspas e fechar o script e aqui dentro o que esse javascript vai fazer aqui ele vai substituir todo o html do site se a gente vai apagar tudo que tem lá e vai substituir para o que a gente colocar lá dentro tá então a gente vai copiar aquele código na verdade já copiei aquele código que a gente acabou de criar ele vai colar aqui dentro quando a gente clicar em enviar se tudo der certo ah, faltou ponto e vírgula aqui vamos ver se vai funcionar aí então a gente fez um defense muito simples mas que funcionou não tem nada que o cara pode fazer ele vai entrar no site e vai estar isso aqui como que o dono do site corrigir isso? ele vai no banco de dados e vai apagar isso aí a única forma de fazer tá então ó você pode ver até no código aqui do inspecionário elemento que o site foi literalmente substituído por isso que a gente colocou agora deixa eu ver se ainda dá tempo de explicar se que era injection é tá tem quanto tempo ainda? tá dá certo então beleza isso aí que vocês acabaram de ver é o XSS a gente fez um defense bem simplesinho aí tem uns exemplos XSS a gente consegue colocar por exemplo um GIF então na tarefa lá a gente podia botar um ou no defense colocar um GIF normalmente tem alguma coisa assim mas enfim vamos pra SQL Injection tá o que que é o SQL Injection? o SQL Injection ele trabalha em cima do banco de dados o banco de dados que a gente vai usar que é o MySQL que chama tá alguém já mexeu com MySQL? tá então vocês já sabem como é que funciona uma query e esse tipo de coisa pra quem não sabe uma query é basicamente como a gente conversa com o banco de dados você pede coisa pra ele você coloca coisa nele você apaga se atualiza então tudo isso a gente faz através de query mas vamos entender como é que é a estrutura de um banco basicamente assim aliás deixa eu mostrar pra isso eu vou usar outro site de demonstração que a gente vai usar pra invadir aqui deixa eu mostrar pra vocês eu fiz como se fosse uma mini rede social que daí a gente vai conseguir pegar dados sensíveis do usuário aqui explicar mais ou menos por cima como é que funciona é um site bem simples tá você pode ver que ele não tem nem CSS literalmente é como se fosse uma mini rede social então a gente tem o login aqui que a gente pode entrar numa conta então a minha conta aqui que ali falou sucesso tem informações da minha conta a identificação dele o login o nome sobrenome o e-mail a gente consegue enviar mensagem pra outros usuários então a gente escolhe aqui um usuário vou mandar pra mim mesmo por exemplo qualquer coisa aqui aqui embaixo a gente consegue enviar a gente consegue ver as nossas mensagens que a gente já recebeu e editar as informações da conta é o básico do básico de uma estrutura de uma rede social e a gente vai ver como é que a gente consegue invadir esse site voltando pra apresentação aqui vamos entender como é que um banco de dados funciona nesse site a gente tem um banco que eu chamei de CTBR HackDB esse é o nome do nosso banco de dados o banco de dados possui tabelas no caso a gente tem quatro tabelas aqui que a gente vai ver melhor elas depois tabelas com colunas e linhas enfim que a gente vai usar pra puxar as informações no site ou seja os usuários todos os usuários estão naquela tabela users as mensagens na tabela messages e vamos ver como é que a gente conversa com o banco de dados como eu falei antes tem o que a gente chama de query então se eu por exemplo quiser pegar o usuário número 1 eu venho select o asterisco significa que eu quero pegar todas as informações dele eu quero pegar o nome eu quero pegar o sobrenome o e-mail a senha o from eu coloco a tabela então eu quero selecionar tudo da tabela users onde o id é igual a 1 ou seja eu quero pegar o usuário número 1 vou mostrar aqui na prática isso pra vocês eu tenho esse programinha aqui que ele está conectado no banco de dados desse site eu escolho aqui o banco de dados dele CBBR e XDB você já pode ver aquelas tabelas lá que a gente acabou de falar que eu não consigo ler a última aqui a gente vai tentar pegar um usuário pode ver que tem dois usuários aqui nesse sistema tem o número 4 e o número 3 a gente vai aqui e consegue colocar uma query então por exemplo se eu quiser pegar o usuário número 4 eu dou select posso ter isso pra indicar que eu quero tudo from users onde a id é igual a por exemplo 4 vamos pegar o usuário 4 quando eu for rodar esse código executar aqui o que isso é pra gente isso é o usuário número 4 então é assim que a gente conversa com o banco de dados só que lembra que eu falei lá no começo que é o back-end que conversa com o banco de dados vou mostrar pra vocês como que o back-end conversa com o banco de dados como que ele faz isso aí que eu estou fazendo porque aqui eu estou conversando direto com ele mas no site não sou eu que converso é o back-end que é responsável por isso lembrando só que eu estou passando tudo isso aí que é pra ter uma base pra depois a gente entender como é que a vulnerabilidade funciona nesse site que eu fiz a gente está usando o PHP no caso do PHP ele conversa com o MyScare da seguinte forma nas duas primeiras linhas ali ela é responsável pela conexão então o banco de dados tem login tem uma senha e o nome do banco de dados que é responsável pra você fazer a conexão pra você falar eu sou o servidor e eu estou conversando com você e eu quero as informações então pra isso você precisa de um login e uma senha então ele vai logar no banco de dados depois que ele faz essa conexão com o banco de dados aí o back-end tem toda a liberdade de pegar a informação que ele quiser e dessa forma tendo toda essa liberdade na terceira e quarta linha ali a terceira linha a gente consegue ver que é o mesmo query que a gente rodou antes só que agora a gente está fazendo isso dentro do back-end e salvando isso numa variável no caso o que vai salvar aí é a resposta dessa query então dentro daquela variável linhas ali vai ter por exemplo usuário 1 não tem usuário 1 então ia dar vazio vamos mostrar agora como que funciona o SQL Injection eu vou fazer o seguinte pra facilitar a interpretação eu vou fazer um negócio nesse site que vai me permitir visualizar tudo o que está acontecendo atualizar aqui tentar fazer um login de novo você vê aqui eu pedi pra ele mostrar a query que ele rodou então quando eu fiz login o back-end chegou no MySQL e falou essa query aí ou seja seleciona todas as colunas da tabela users onde o usuário é tarikbc e a senha é tarik123 e isso deu pro back-end o meu usuário e ele viu que a informação bateu ou seja bateu a informação do banco de dados com a informação do login isso aí é um exemplo de como que ele está conversando por exemplo se eu for aqui em minha conta o que ele vai fazer lá em cima você consegue ver a query que ele rodou ele fez um select de todas as colunas da tabela usuários onde a identificação é 3 você consegue ver aqui em cima muitos sites usam isso que está vendo aqui tem o ponto de derrogação id igual a 3 já consegue linkar uma informação com a outra de que essa identificação é responsável por mostrar o negócio do site ou seja tudo que eu colocar ali se eu por exemplo colocar o número 4 talvez se o site estiver vulnerável a gente consegue pegar a informação de um usuário que não sou eu vamos tentar fazer isso tentar colocar aqui a id 4 vamos ver o que acontece aí ó pegou outro usuário e eu nem estou logado nessa conta tem muitos sites que tem essa vulnerabilidade isso ainda não é SQL injection mas é uma proteção que o cara não tomou de deixar exposto na URL um acesso ao banco o que eu quero dizer com isso você consegue observar que o número que eu coloquei o número 4 entrou dentro da query um negócio que eu coloquei na URL entrou na query mais SQL isso quer dizer que por exemplo se eu colocar qualquer coisa aqui ABC por exemplo que não tem nada a ver vai dar um erro ali mas aqui embaixo você consegue ver ele vai dar um erro porque ABC não é uma identificação mas aqui no query você consegue ver que o ABC entrou na nossa query e o SQL injection é exatamente isso é a gente colocar uma coisa dentro dessa query que vai trazer coisas que não eram para ser trazidas entendeu vamos apagar aqui e mostrar um exemplo para vocês não consigo ler esse negócio então por exemplo aqui a gente puxa as informações do usuário 3 certo a gente consegue modificar essa query por exemplo vou fechar aspas aqui dar um espaço colocar OR E D igual 4 vamos ver se vai funcionar o que ele fez vamos lá eu injetei aqui na nossa query um OR E D igual a 4 não era para instalar entendeu eu coloquei um negócio na URL que me deu acesso a query do back end o que a gente fez aqui com o banco de dados foi basicamente assim seleciona todos os usuários onde o ID é igual a 3 ou o ID é igual a 4 e deu para a gente dois usuários ou seja a gente teve acesso a duas linhas do banco e não era para a gente fazer isso dessa forma isso já é um SQL injection a gente conseguiu injetar uma query que não era para estar lá para obter informação que também não era para estar lá a gente consegue manualmente escrever várias coisas ali na query para obter as informações só que isso ia prolongar muito a apresentação aqui e não ia dar tempo de cobrir tudo até chegar onde eu quero chegar então tem coisas que vieram para facilitar existem ferramentas hoje que fazem isso várias ferramentas e a mais famosa para explorar esse tipo de vulnerabilidade é uma que chama SQL Map que roda em acho que todos os sistemas operacionais ele é feito para Linux mas você consegue rodar e como que a gente usa o SQL Map deixa eu apagar aqui vamos voltar do jeito que está bom como eu mostrei para vocês essa URL aqui esse link está vulnerável porque a gente conseguiu explorar uma vulnerabilidade de SQL Injection só modificando a URL então é esse cara aqui que está vulnerável como que a gente usa essa ferramenta para fazer tudo isso para a gente sozinho deixa eu limpar aqui eu vou abrir aqui o SQL Map a gente vai definir a URL que está vulnerável então traço 1 eu colo aquela URL ali eu dou espaço DBS ou seja eu quero pegar os databases os bancos de dados eu pedi para ele explorar aquela vulnerabilidade e dar para mim os bancos de dados desse servidor vamos ver o que a gente encontra aqui ele mostra para a gente o método que ele usou para invadir e aqui a gente consegue ver que tem 5 bancos de dados no meu banco no caso dessa mini rede social que a gente fez como a gente tinha visto antes é aquele CPBR RECDB então vamos entrar dentro desse cara tudo isso a gente está fazendo sem acesso nenhum a gente não tem o login do banco a gente não tem a senha do banco a gente só tem aquela vulnerabilidade lá que o cara deixou exposto e que deu acesso a correr para a gente então a gente vai dar espaço D falar para o SQL Map qual banco que a gente quer entrar e vamos pedir para ele dar para a gente as tabelas aí quatro tabelas a gente tem ali invoices que é coisa de pagamento messages que é aquela mensagem que a gente mostrou payments details é uma tabela interessante que pode ter informação de cartão de crédito olha o perigo disso aí se o cara consegue invadir um site um e-commerce por exemplo e tem uma tabela de informação de cartão o cara rouba o cartão de todos os usuários do cara ou ele entra na tabela users e rouba o login e senha de todos os usuários então vamos por exemplo entrar aqui dentro de users para ver o que a gente encontra a gente usa o comando dump para puxar tudo aí deu duas linhas ou seja a gente pegou os dois usuários se tivesse 10 mil usuários a gente pegaria os 10 mil usuários através daquela vulnerabilidade tosca ali em cima vamos tentar pegar por exemplo informação de cartão de crédito ali ó número do cartão ano de expiração nome código de segurança tudo que a gente precisa para fazer uma compra e roubar as informações do cara e aí que dá aquelas merdas de planar de cartão de banco que vaza e vaza aquela porrada de conta tudo com a maioria das vezes por SQL injection outra coisa que a gente consegue observar nesse site só para lembrar vocês no meu github eu vou deixar no final da palestra eu deixei para vocês lá esses dois sites para vocês verem como é que ele está feito como é que é a vulnerabilidade poder rodar ele em casa e dar uma brincada nele alguns devem ter percebido isso quando a gente vem aqui enviar mensagem tudo que eu escrevi aqui lembra que aparece aqui e o que aparece aqui está dentro do HTML então esse site tem uma vulnerabilidade de CSS se a gente colocar aquela mesma coisa tentar rodar assim que o cara for aqui nas mensagens que não deu certo ah eu cliquei errado vou mandar para mim mesmo aqui isso tá foi o ponto de vergonha que foi né tá aí tá vulnerável a CSS vulnerável a SQL Injection então deixa eu ver se tem mais alguma coisa ó para quem não conseguiu ler lá acho que estava muito pequeno esses os comandos que eu usei do SQL Map tá primeiro a gente deu para ele a URL vulnerável e pediu os bancos de dados depois que a gente tinha todos os bancos de dados a gente passa para ele aqui no traço D o banco de dados que a gente quer entrar depois tendo as tabelas a gente pede as tabelas aqui a gente passa o banco de dados a tabela e o traço DAM para pegar as linhas então é basicamente isso aí a palestra foi mais para dar uma introdução criar aquela curiosidade ter uma noção mais ou menos por cima vou passar aqui tem meu GitHub aí no Telegram vocês podem mandar um e-mail é isso aí acho que a gente tem tempo para pergunta tem alguma dúvida alguma coisa naqueles campos onde você passou o comando SQL no caso ou ali no caso JavaScript se eu colocasse um for para ele fazer download para ele fazer download em um arquivo como se fosse um log das informações do usuário passando usuário a usuário poderia fazer esse comando rodar como um comando por inteiro você diz no XSS isso não porque no XSS a gente não tem acesso a banco de dados e no SQL Injection no SQL Injection através do SQL Map a gente consegue pegar as informações do banco de dados o que a gente consegue fazer com o XSS que dá para fazer isso aí que você está falando é roubar o cookie do cara o cookie é basicamente sabe quando você faz login clica lá em lembrar meu acesso uma coisa assim não esquecer e toda hora que você entrar no site vai estar logado o que isso faz é deixar um cookie no seu computador o cookie é o que fala para o site que você já fez login e não quer fazer de novo com o XSS a gente consegue pegar o cookie de todos os usuários e mandar para algum servidor nosso porque aquilo vai rodar no nosso site e o JavaScript tem acesso aos cookies então dessa forma você consegue pegar o login de todo mundo sem invadir banco de dados só pegando o cookie enfim mais alguma dúvida mas nesse caso aí os cookies são criptografados né tipo na nossa então que eu saiba não a gente tem por exemplo no caso do PHP se eu clico lá em lembrar meu acesso ele vai dar no cookie o que a gente chama de PHP CSS ID que é um códigozinho não dá para entender um monte de letra aleatória mas se eu copiar e colocar dentro do meu navegador isso vai ser suficiente para eu estar na conta do cara então ele não é encriptado nem nada porque o JavaScript tem acesso a essas informações pelo menos eu nunca vi ser encriptado posso estar falando merda não sei mas e por que que a gente não deveria usar cookies? na verdade sim é porque isso aí é só em sites que tem essa vulnerabilidade o cookie você consegue fazer ele ter uma data de expiração então ele não vai durar para sempre ele vai se renovando e daí mesmo que o cara pegue ele deixa de funcionar e como é que eu eu desenvolvedor posso me fazer para proteger o meu site tanto de CSS quanto de SQL Injection tá CSS hoje a maioria dos navegadores já tem proteção contra isso inclusive é o que ele falou ajuda o usuário a se proteger a maioria dos navegadores através de inteligência artificial ele consegue identificar se aquele código é malicioso se é um CSS que foi injetado lá por exemplo o de roubar o cookie o navegador não vai deixar esse código rodar e não vai deixar o cara ter acesso ao cookie isso eu estou falando dos navegadores mais recentes tá então no caso do CSS a gente consegue se proteger qual que é o SQL Injection na verdade é um ataque somente ao servidor mas você disse como desenvolvedor né tá no PHP a gente tem várias funções já que identificam se o cara está tentando colocar um SQL na URL se ele está tentando injetar alguma coisa e já barra aí na hora então por exemplo se você programa PHP do zero faz um site totalmente do zero você tem que prestar atenção nisso agora se você usa um framework para fazer o site WordPress esse tipo de coisa ou programa por exemplo Laravel enfim ele já está com essa proteção e não vai ter isso hoje em dia a maioria dos sites dos desenvolvedores já fazem usando alguma plataforma que dá conta dessas vulnerabilidades mas para o cara que está começando fazendo negócio zero você vê que é um site maior ou provavelmente está com essa vulnerabilidade mais alguém só é isso aí então obrigado gente hoje em dia no meio dos sites o produto desde o meu bebê eles já fazem uma plataforma que está a conta dessas vulnerabilidades mas o cara que está começando fazendo negócio zero você vê que é um site maior que provavelmente está com essa vulnerabilidade e aí Obrigado.